Fala concurseiro, fala concurseira, sejam bem-vindos a mais um simulado interativo aqui no Direção Concursos, mais um simulado interativo para o INSS. Eu me chamo João Felipe, sou apresentador dos simulados interativos, estarei junto com vocês mais uma vez aqui no simulado de hoje. E o simulado de hoje será de informática, beleza? Professor Vitor Dalton separou 10 questões para a gente, 10 questões maneiríssimas, já dei uma olhada nelas e como é que vai funcionar. Eu vou passar a questão aqui para vocês, vocês vão responder a questão e logo em seguida aparece a explicação do professor. A cada questão isso vai acontecer, beleza? Então para você que está chegando agora, não conhece a nossa brincadeira, está na dúvida de como funciona, é assim que vai funcionar, beleza? Então olha só, como é que você vai fazer para você participar? Você vai entrar nesse site aqui, www.kahoot.it ou no aplicativo do Kahoot e vai colocar a senha que está aparecendo aqui em cima. Coloca na tela aí para a gente, Douglas, por favor. Vamos ver. A senha é aquele pin do jogo que está lá em cima, 582-23-30. 582-23-30. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma olhada aqui no chat, porque eu sei que tem uma galera que chegou aqui bem antes do nosso Kahoot começar, né? Então olha só, quem está aqui? Deixa eu ver. Isabela, Andréia, Viviane, a Osmarina está comprometida. Boa, Osmarina. Ana Karina, Maria Jesus, Edilene. Galera toda aqui presente. Meu parceiro, Vitor Gâmaro, que também apresenta os simulados, está aqui nos comentários. O Felipe me ajudando, o Lucas me ajudando. Então bora lá, galera, que vai ser uma tarde muito maneira. Geralmente, Kahoot de sexta-feira, a gente faz várias brincadeiras, a gente interage bastante com o pessoal do chat. Então, conto com vocês para participarem bastante, para a gente poder interagir e brincar bastante aqui. Olha só, galera, o Kahoot de hoje, o simulado interativo de hoje, teremos três prêmios, beleza? Em primeiro lugar, vai ganhar um pacote completo para o INSS. Segundo lugar, vai ganhar Turma dos Férias para o INSS. E em terceiro lugar, vai ganhar uma matéria avulsa, beleza? Como é que faz para jogar, João? Não sei, nunca joguei. Como é que vai ser esse simulado? Vai ser assim, galera. Vocês vão entrar nesse link que vai estar aqui no rodapé, no www.kahoot.it e vai colocar o pin do jogo. O pin é o link que estava nesse rodapé aqui. Mas a gente vai mudar e vai botar o link para vocês. O que a gente te dá de dica é o seguinte, pessoal. Isso aqui é uma transmissão. Vai ter um delay. O que é um delay, João? Delay é uma diferença de tempo. Então, o que acontece aqui comigo só vai aparecer para você depois de uns três ou quatro segundos do que aconteceu de verdade, beleza? Por quê, João? Porque você está na sua casa, eu estou aqui no direção. A gente tem uma distância. Tem a distância física, tem a distância da internet. Então, para chegar à imagem no seu computador, existe esse espaço temporal. Então, o que a gente recomenda para vocês? Para você não perder tempo na hora de responder o Kahoot, porque vai ser assim, na hora que eu der play aqui no Kahoot, em Brasília, séries de direção concurso, no seu Kahoot já vai dar play também. Mas na sua transmissão no YouTube não vai dar. Vai demorar mais uns três ou quatro segundos. Então, o que eu te recomendo? Eu recomendo você abrir o seu Kahoot no navegador. Por exemplo, no Chrome, bota o Kahoot aqui, no lado esquerdo da tela. E a transmissão no lado direito, no Mozilla, por exemplo. Outro tipo de navegador, entendeu? Porque aí você consegue ver os dois ao mesmo tempo. O João, que está aqui apresentando, e o jogo, no outro lado. Ou, peço perdão aqui pelo meu soluço, ou, olha só, o que você pode fazer? Você coloca a transmissão no seu computador e joga pelo seu celular, beleza? É uma excelente dica. Ou, o contrário, óbvio, né? Bota a transmissão no seu celular e joga pelo computador. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Diego Xavier Araújo acabou de chegar. Diego Xavier, eu já vou dar um spoiler aqui. Vai estar no top 5 na primeira questão, hein? Diego sempre no top 5 na primeira questão. Olha só, a galera está com o jogador apresentador do Flamengo, né? Everton Ribeiro. Tiel Vídeos, tudo bem, Tiel? O seu time ontem deu uma alegria tremenda pra gente, Tiel. Nosso querido Londrina aprontou, hein? Então, vamos lá. O Tiel hoje está triste, mas vai dar sorte no Kahoot, vai se dar bem. O Vasco não vai deixar ele infeliz nesse final de semana, porque ele vai ganhar o simulado do Kahoot. Tá bom? É, pessoal, sempre foi às 15, mas o de hoje estava marcado na agenda às 16. Eu não sei por quê. Não sei se a gente tinha outra atividade aqui. Se, não sei, de verdade também não sei, mas a gente não avisou que seria às 15, tá? Estava lá no YouTube 16 horas, então não tem problema. Deixa eu ver o pessoal falando que eu já ziquei o Diego. Então, bora pra mais dicas. Olha só, galera, quando eu der play aqui, vocês vão ter a questão aí. 10 questões de informática, beleza? Você vai ler a questão, vai aparecer no seu aplicativo e vai responder certo ou errado. Se você não responder, você não vai pontuar. Mas se você responder errado, também não perde ponto. Não é igual o Sebrasp, igual o dia da sua prova, tá bom? O que você pode fazer? Pode responder. Pode não. Deve responder todas as questões. Porém, quem responder certo ganha mais pontos. E quem responder certo em menor tempo ganha mais pontos ainda, tá bom? Então, às vezes vai chegar assim, alguém vai falar, pô, acertei todas e tô em sétimo. Por quê, João? Porque teve gente que respondeu mais rápido que você, entendeu? Então, tem que ficar ligado nisso. Ah, João, vou responder de qualquer jeito? Não. Você vai ler a questão e vai responder. Mas também não é pra ficar esperando todo o tempo da questão pra responder, senão você vai perder muito tempo, tá bom? Olha só o que vocês estão falando. Bora, bio. O Isaías quer saber se vai ter simulado TRT. Posso descobrir, Isaías. E semana que vem eu trago pra você essa informação, beleza? Semana que vem teremos mais Kahootes a semana inteira. Ah, mais simulados interativos pro INSS. Combinado? Galera, tem mais alguma dúvida? Ah, achei a questão verdadeira. João, qual botão eu aperto? Botão direito ou botão azul? Achei a questão falsa. João, qual botão eu aperto? Botão esquerdo ou botão vermelho? Tá bom? Vou passar aqui pra essa câmera, pra vocês me verem aqui um pouquinho menor. 163 pessoas e nós temos 256 pessoas. Antes disso, vou voltar pra cá só pra deixar o Douglas maluco. Olha só. Dois pedidos. 252 telespectadores no momento, tá? E 129 likes. Se a gente bater 195 likes, eu começo o Kahoot, tá bom? Então, olha só. 195 likes pra começar o Kahoot. Temos 133 likes agora. O que que eu vou dar um pedido pra você aqui? Pelo amor de Deus, tá bom? Gente, não responde no chat, tá bom? Sei que a gente já tem um vínculo de amizade aqui. Então, o que que eu vou pedir pra vocês? Quem colocar a resposta no chat, a galera aqui, a comunidade, minha parceira aqui do simulado, vai escrever assim, fulano não vai passar, hashtag, beleza? Então, vamos dizer assim, Paulo colocou o gabarito no chat. Aí a gente vai botar, hashtag Paulo não vai passar, combinado? Ou então bota assim, hashtag Paulo torce pro João, João torce pro Paulo passar, porque eu sou pé frio, pode ser? Então, é... Aí, é... Pode ser isso aí? Combinado? Então, galera, olha só. Apareceu alguém com a resposta no chat, vocês vão botar hashtag João torce pro fulano passar, trato nosso, tá bom? Olha só, 194 likes, um like pra eu começar. Vou ficar esperando aqui, estátua. Cara, não é possível que você me deixasse estátua aqui, pô. Um like, ah, beleza, 196. Galera, olha só. É... O pessoal falando, volta a Ronde. Não, pô. Ronde, galera? Ronde está dodói, não dá ainda. Nem a força que a gente deu aqui pra ele deu certo. Então, galera, olha só. Aristide, é assim, não está aparecendo nada ainda porque eu não dei play, tá bom? Na hora que eu der play aqui vai aparecer a questão pra você. Então, olha só, galera. Bora pra cá. Nosso trato, tá? Não coloca a resposta no chat. Quem colocar, o chat vai botar hashtag João torce pelo fulano, tá bom? Bora nessa. Galera, primeira questão do nosso simulado de informática. Valendo pro primeiro lugar, um pacote completo pro INSS. Segundo lugar, turma dos férias pro INSS. E em terceiro lugar, uma matéria avulsa da sua preferência, beleza? Bora lá, boa sorte, valendo. Vou falar quanto tempo vocês têm e depois eu vou ficar quietinho. Hum, vocês têm 88 segundos. Obrigado. 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 E aí, galera? O que vocês acharam? Vamos ver. Porra, é facílima, né? 179 pessoas acertaram, marcaram como verdadeira. E 20 pessoas erraram, marcaram como falsa. Não tem problema. E, ó, Vitor Gâmaro tá dando parabéns aqui, ó. Parabéns ao chat. Vocês não botaram resposta no chat. Ninguém quer que eu torça pra pessoa no dia da prova, né? Muito legal. Galera, vamos pra explicação do professor Vitor D'Alto. Vamos lá, pessoal. Sentenças genéricas, a não ser que elas contenham algum erro muito grave, elas tendem a estar corretas. É só a gente olhar essa questão aí. A infecção de um sistema por códigos maliciosos pode ocorrer. Pode já é um verbo mais flexível, né? Não tá dizendo que obrigatoriamente vai ocorrer. Por meio da execução de arquivos infectados, obtidos de anexos de mensagens eletrônicas, anexos de e-mail? Pode. Mídias removíveis? Pode. Páginas web comprometidas, né? Aqueles vírus de script? Pode. Por redes sociais? Pode. Ou diretamente de outros equipamentos? Também pode. Então, essa é uma sentença correta. Então, a regra, além de resolver essa questão, fica a dica, né? Uma sentença genérica que não tenha nada comprometedor, ela tende a estar correta, que é o exemplo desse exercício aí. Valeu, professor Vitor. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Se o Diego estiver no topo, ele vai ser secado. Gustavo, já exiquei ele antes, tá? Porque antes de começar, eu já falei que ele estaria no topo na primeira questão. Mas, acho que não, porque ele falou que mandiga a braba. Vamos ver ali, ó, como é que tá o ranking. Depois eu leio mais vocês aqui no chat. Bota na tela aí pra gente, Douglas. Não tá, Diego. Diego fez sacanagem. Errou a questão só pra me deixar com a fama ruim aqui. Tá bom? Rodrigo Silveira na primeira posição. Gabriel Almeida na segunda. Ellen Soria na terceira. Césped Reprova na quarta. E Ramon Barbosa na quinta posição. Hoje aqui, ó, a galera tá em festa aqui, ó. Hoje é dia de happy hour na empresa. A galera comendo salgadinho, bolo, tomando cerveja. E eu aqui, ó. Eu e Douglas, meu parceiro, trocando essa ideia com vocês aqui, maneiríssima. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Aristides falou que está nervoso. O Souza já falou, bora, Bill. O Diego acertou, mas ele demorou só pra não aparecer no top 5, beleza? O Silvão perguntou se é a primeira questão. É sim, Silvão, é a primeira questão. Tá bom? É... O pessoal tá com pingue. Que isso, Diego? É... Bora lá, galera. Posso passar pra próxima? Comenta aí se eu posso passar pra próxima. Hoje vocês estão... Pouco comunicativos, eu acho. Vamos ver. Eu gosto que vocês conversem. Bom? Vamos lá. Pô, tô cheio de história boa aqui já no Kahoot. Ó, já fiz o Diego que tá no chat arrumar um amor. Esse foi sensacional. Melhor dia. É... Já tivemos o Kahoot, o simulado do jogo do Brasil. Que teve bolinha, vários prêmios. Vamos ver qual é a próxima que a gente vai arrumar junto. Bora lá. É... Felipe pedindo like. É isso aí. Bora, Bill. Então, galera, olha só. Vamos para a próxima questão, tá bom? Segunda questão do nosso simulado de informática por INSS. Valendo um pacote completo pro INSS. Bora lá. Boa sorte. Questão que vale o dobro, hein? Ai, meu coração. Jesus, tô tenso. Vocês têm 88 segundos pra... Vai ter quem theatre, né? Té, só começo da nevão. Olha que vem. Um, vamos lá. Ensino. Ai, meu coração eu sei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa eu acho que já foi mais difícil Ou a galera resolveu chutar mesmo Então vamos ver se é difícil mesmo? Professor Vitor D'Alto Powerpoint Um dos elementos que nos chamam a atenção No Powerpoint É essa questão de transições e animações A questão no caso Fala da ferramenta pincel de animação Que permite copiar Efeitos de animação De um objeto para o outro De forma semelhante à cópia de formatação Com o pincel de formatação É exatamente isso Muitas vezes A gente que é professor e faz slide Quando você vai enfeitar o slide Colocar uma animação Às vezes aquela animação é legal E você quer reproduzir em outros objetos Ao invés de você ficar toda hora Selecionando o objeto Indo no menu animação Escolhendo aquele mesmo elemento de animação Você pode usar o pincel de animação Para copiar a animação De uns elementos dos slides Para colocar em outros Portanto, item correto Valeu, professor Olha só, o Francisco Romário Quer saber como é que participa Francisco, vamos botar um rodapé aqui Você vai entrar nesse site aqui Kahoot.it Ou no aplicativo do Kahoot E vai colocar essa senha Aqui 5822330 Aí você entra na nossa sala Coloca o seu nome ali E começa a responder Tá bom? Aí nós teremos oito questões Questões que valem o dobro Dá tempo de você recuperar Esse tempo perdido Lembrando, galera Aqui a gente está hoje para aprender Vale prêmio para os três primeiros Mas a principal função aqui É de testar os seus conhecimentos Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando O meu parceiro Arroba João O meu chará Falou que acertou Boa, João Fundo Musical Oficial Falou Que demora duas horas Para responder Fundo Musical Qual é o seu nome? Às vezes é da internet Da sua internet Isso, entendeu? Aí não tem como a gente controlar Essa diferença de tempo Mas fé Vai dar tudo certo Tá bom? Olha só Tamires falou que está subindo E para a gente ver Quem está subindo Se mudou o ranking Bora para o ranking Vamos ver Mudou, hein? Gabriel Almeida em primeiro Giá em segundo Rodrigo Silveira em terceiro EJ em quarto E Fabiana Jael Na quinta posição Vou pedir Ainda não que está bem no início Tá? Quando a gente for chegando Perto do final Se essa galera aqui Por exemplo Giá EJ Estiver em primeiro lugar Em segundo Ou em terceiro Eu vou pedir para que vocês falem no chat Tá? Ó Sou eu Meu nome tal Beleza? Ontem a gente teve o exemplo da Kiki Que ficou em terceiro lugar Se eu não me engano E aí ela mandou uma mensagem Para a gente no Instagram O nome dela é Adriana E aí a gente ficou Pô Será que é ela? Será que não é? Então por isso que a gente pede Pô Coloca o seu nome de verdade Tipo No Kahoot Tá bom? Ah Agora você já está no pódio ali Você não botou o seu nome Mas aí Quando estiver mais perto do final Se você estiver No top 3 com o apelido Você coloca aqui Tá bom? Então olha só galera Deixa eu ver se eu posso passar para a próxima Vou pedir aqui para vocês Eu posso passar para a próxima? E não se esquece por favor De deixar o like nesse vídeo E de se inscrever no canal da Direção Tá bom? Você deixando o like Você mostra para a gente Que você gostou do simulado interativo Que você gosta dessa metodologia Que você gosta de concorrer a prêmios E a gente vai fazer mais simulados Beleza? Lembrando que semana que vem Segunda a sexta Teremos simulados interativos Comigo Com o Vitor Gâmaro E com o Rondinelli Se ele estiver bem Então Hashtag Força Rond Galera Vou passar para a próxima questão Tá bom? Terceira questão Do nosso simulado de informática Não coloca a resposta no chat Tá? Se você chegou agora Já combinei com a galera Quem colocar a resposta no chat O chat vai colocar João torce para fulano passar Que aí Já sabe, né? O pai aqui vai zicar E vai acontecer o contrário Bora, galera Terceira questão do nosso simulado Boa sorte Não vale o dobro, hein? Você tem 88 segundos para responder E vai acontecer o nosso simulado Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 165 pessoas acertaram, marcaram como falsa e 68 pessoas marcaram como verdadeira e infelizmente erraram. Então com vocês, professor Vitor D'Alto. Ransomware, gente. Ransomware é um dos queridinhos dos últimos anos em questões de informática. Um ataque de ransomware ocorre por meio da exploração de vulnerabilidade de sistemas e protocolos. Legal, corretinho. Forma mais eficaz de solucionar um ataque é recuperar os dados sequestrados, é a utilização de técnicas de quebra por força bruta de criptografia aplicada. Você vai lembrar, né? Você não negocia com o bandido. Se você não vai negociar com o bandido, pagar o resgate não é uma boa prática. Agora o que é usar a técnica de quebra de força bruta? É você tentar na marra descobrir qual é a cifra que criptografou os teus arquivos para tentar decifrar. Gente, com a computação nos dias atuais, uma tentativa de força bruta, ela poderia levar meses, poderia levar anos, ou poderia mesmo passar a vida inteira e não ser bem-sucedida. Então ninguém vai lhe recomendar tentar usar a técnica de força bruta. O ideal, a boa prática é o quê? É a prevenção por meio de cópias de backup. É você usar o backup para recuperar ali o dado, para você não ter que passar o perrengue de negociar com o bandido, ou então um esforço que muito pouca chance de dar certo, que é você tentar uma técnica de quebra por força bruta. Portanto, a questão está errada. Valeu, professor. Hansel Ehrman, uma palavra muito boa, né? Quando eu escuto isso, eu já acho que a pessoa é tipo o Steve Jobs da parada. O Vitor Dalton, assim, né? O cara que é o pai da informática. Olha só, o Caruso quer saber a continuação da novela Mariego. Diego, por favor, comente aqui. Porque ontem eu perguntei para você. Chama ela aqui para participar e você não chamou. Conte para a gente aqui. Acabou o Mariego? O Mariego se partiu? Conta para a gente aí. Galera, vamos ver os comentários aqui. A Ana Carolina falou que demora para ler. O Daniel está secando o meu Flamengo. Para, Daniel, porque eu estou nervoso. Outubro está chegando, mês decisivo. Deixa eu ver aqui o próximo. O Diego falou que ela está trabalhando. Ou seja, a rotina dela é ele estar ciente. Então, ele mantém as tratativas ali para dar tudo certo. Bora lá. Então, galera, eu queria muito que o Mariego desse certo, cara. Aí ele botasse, tipo... Para quem não sabe, o Mariego foi um casal que a gente formou em outro Carrute aqui. Também numa sexta-feira, entendeu? Só que eles são de cidades diferentes. Aí, tipo assim, imagina se eles um dia se conhecem de verdade, formam um casal. Aí ele vai meter uma selfie assim, ó, o Direção Concurso Uniu, ninguém separa. Porque eu arrepiei já. Já arrepiei. E aí depois os dois passam, vêm aqui para o Direção fazer entrevista. Depois vêm fazer documentário com a gente. Pô, se eu não estou iludido aqui, é brincadeira. Deixa eu ver aqui, galera. Boa tarde a todos. Conta fofoca. A Yara Nascimento quer saber. A Kátia está aqui também. Galera, olha só. Vamos fazer assim, ó. 329 pessoas assistindo, tá? Quando a gente bater 300 likes, eu passo para a próxima questão. Bora lá? Bora lá. Conto com vocês, hein? Só depende de vocês se eu passar para a próxima. Enquanto isso, a gente vai conversar aqui, ó. Yara Nascimento. João vai ser padrinho. Topo muito, tá? Mas padrinho é caro, né? Ser padrinho. Mas eu gosto de ser padrinho. Comenta aí que eu vou curtir. Vou curtir muito. Deixa eu ver. A Rosana pergunta se tem como aumentar a letra. Não tem como, Rosana. É porque o texto é grande, entendeu? Quando o texto é menor, fica mais fácil. Bora lá. É direção comido, pô. Comido, não. Cupido, pô. Errei aqui a palavra. A Kátiana estava no dia. Bora lá, galera. 300 likes para a gente passar para a próxima questão. 297. Vocês são demais. Não tem jeito. Bora lá. 299. E... 300. Bora, galera. Próxima questão de informática. Vocês bateram a meta. Então, tamo junto, ó. Quarta questão de hoje de informática. Não, calma aí. Quarta questão, não. Tem um ranking. Pô, tô viajando aqui. Ranking. Douglas, bota na tela. É... Gabriel Almeida em primeiro. Rodrigo Silveira em segundo. Ó a Giai, ó. Que comentou no chat que ela já é aluna da direção. Então, se ela ficar no ranking, ela passa o prêmio para o próximo. Davi Lucena em quarto. E é Jota na quarta posição. E Monique Matias, ó. Tem um aviso aqui para ela. A maior sequência com três respostas. Parabéns, Monique. Galera, olha só. Uma galera falando que estava no dia do Mariego. Pessoal me chamando de pé frio. Nada de novo aqui. Vocês bateram 300 likes. Então, ó. Bora para a próxima questão. Quarta questão de informática. Próxima questão. Próxima questão. Próxima questão. E aí, galera? O que vocês acharam, hein? O pessoal falou que a questão estava interessante. A maioria errou. 76 pessoas erraram. 144 pessoas... Falso. E 144 pessoas erraram. Infelizmente, marcaram como certa. Professor Vitor Dalton, por que essa questão estava falsa? Exercício de Excel. A fórmula menor, B2, dois pontos, B6, permite determinar o menor valor cotado entre as lojas pesquisadas, né? Não é relevante você ver a planilha ou saber o exercício para você saber se essa sentença está certa ou errada. O importante é você lembrar da sintaxe das funções. A questão é que existe a função mínimo e existe a função menor. A função mínimo no Excel, dado o intervalo, te entrega o menor dos valores. E a função menor? A função menor vai te entregar o caésimo menor valor. E para te entregar o caésimo menor valor, você precisa, na sintaxe da função, do intervalo, que lhe foi descrito aqui, e também de um ponto e vírgula, separando de um número inteiro, que é o caésimo, né? Então, se fosse um 3, seria o terceiro menor. Se fosse um 1, seria o primeiro menor. Mas a função está escrita aqui de forma incorreta. você precisaria, ponto e vírgula, do 1, para você, para que a função menor, ela determinasse o menor valor entre as lojas pesquisadas, né? Quando você estuda funções do Excel, uma das confusões, confusões muito comuns que as bancas, e aqui no caso o Sebrasto, podem fazer com você, é tentar fazer você confundir o funcionamento da função máxima com a maior, fazer você confundir a mínima com a menor. É exatamente o objetivo desse exercício. fazer você confundir a função mínimo com a menor para ser induzido ao erro e tentar marcar essa questão como certa quando a resposta da questão na verdade ela é errada. Vamos estudar a função do Excel, hein? Isso cai em prova. Valeu, galera. Valeu, galera, não. Valeu, professor Vitor Dalton. Enquanto isso, só vou para o chat. O pessoal falando que está fácil, o Gabriel, que está em primeiro lugar. O Diego falando que o Dalton sempre explica isso. O Sérgio Aires me dando uma bronca, falando que eu perco tempo falando coisas desnecessárias. Estamos juntos, Sérgio. Beleza? Se eu for muito rápido, Sérgio, tem gente que tem internet mais lenta, tem gente que não consegue pegar o ritmo da galera, beleza? Então, nessa hora, a gente tem que pensar no coletivo. Tudo bem? Então, galera, posso passar para a próxima questão? Não, vou passar para o ranking, beleza? Vou rápido aqui, para deixar o Sérgio feliz agora. Tá bom? Bora lá. O ranking. Gabriel Almeida na primeira. Gia agora na segunda posição. Michele Coelho, terceiro. Gabriel. Pô, dois Gabriels, hein? Na quarta. E Cassi Potmeier, que nome bonito. Na chique, né? Na quinta posição. Deixa eu ver... Deixa eu ver o que vocês estão falando. Francisco, explicação nunca mais. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Isaías está sempre comigo. Estamos juntos, Isaías. Deixa eu ver... O pessoal falando que demora um pouco na casa dela. É isso aí, galera. Não tem como a gente fazer todo mundo feliz. Mas a gente tenta aqui, ó, conduzir de uma maneira que fique leve para todo mundo, tá bom? Lembrando, isso aqui é um simulado interativo. É diferente. Tem brincadeiras. Tá bom? Não é um simulado normal daquele sério, é um que você faz. Galera, posso passar para a próxima questão? Diego não apareceu no top 5. Eu estou com medo de ter sido minha culpa. Tá bom? Mas bora lá. Comenta aí se eu posso passar. E a gente já superou o número de likes e o número de espectadores, hein? Gostei de ver. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. O Tiel Vides falou que vai ganhar hoje. Estamos juntos, Tiel. Eu acredito em você. Sorte no Kahoot, no simulado, nos estudos. Azar no futebol com Vasco da Gama. Deixa eu ver. A Luma agradece por ser mais devagar. Estamos juntos. Posso, né? A galera está falando vai, Bill. Vai, Bill. Então, o pessoal pedindo para o Gabriel sair do Kahoot e estudar, porque ele é um robô. Gente, que isso? Faz parte de alguém ficar em primeiro. Então, bora para a quinta questão. Metade do nosso simulado, hein? Questão que vale o dobro. Importantíssima. 88 segundos para responder. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Outra questão, sentença longa. Sentenças longas do CESP não é regra, tá? Mas sentenças longas, quando a história é muito longa, se não tiver nenhum erro explícito assim no meio dela, ela tende a estar correta. Vamos lá. Superexposição de dados pessoais nas redes sociais. É um problema dos dias atuais, né? Facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com os dados da vítima. Quem nunca viu aí? Muito caso com celebridade, né? Às vezes a celebridade faz uma conta numa rede social e não faz na outra. Aí vai um fã ou sabe-se lá o quê, cria a conta daquela pessoa naquela rede social. Como tem farto conteúdo nas redes, ou na mídia que seja, ela consegue ficar populando aquela rede social. Ela consegue manter uma atividade naquela rede social como se fosse a pessoa verdadeira, né? Sendo que não é. Isso é fruto do quê? Da superexposição, né? Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, como a realização de transações financeiras fraudulentas, disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Se você tem dados expostos demais nas redes, por isso que você não vai aí em grupo de zap, grupo de zap para fazer compra coletiva, já vi isso. Ah, coloca aqui para fazer a compra, seu nome, seu CPF, sua conta bancária. Cara, se você expõe demais seus dados em redes sociais, você está sujeito a alguém mal intencionado tentar roubar seus dados e fazer tudo o que está descrito aí na questão. Inclusive realizar transação financeira em seu nome, né? Às vezes, o bom seria, né? Transação financeira, toma aqui meu pix e deposita na minha conta, né? Isso aí seria até bom. Mas o pior é que as pessoas conseguem, às vezes, até pegar empréstimo no seu nome. E aí, elas colocam a dívida nas suas costas, né? Então, tomem cuidado com isso. Questão correta. Valeu, professor Vitor. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O Fábio está aqui, ó, passando um abraço para mim. Estamos juntos, Fábio. Estamos sempre... Fábio está sempre aqui com a gente. Fábio, Isaías, Diego, Catiana. Eu acho muito maneiro isso, galera. Que independente do concurso, vocês estão aqui comigo, participando, estudando, né? Acho muito legal. Torço muito por vocês. Olha só, o Aristides quer saber quem acertou todas. Está curioso. O pessoal falou que estava muito fácil. Ó, a Suelen falou que pegando o gancho da pergunta, o esposo dela teve o WhatsApp roubado por fazer um anúncio no Mercado Livre. É, galera, hoje em dia tem que tomar muito cuidado com isso, né? E, pô, comprar... Quando for comprar pela internet, fique ligado, tá bom? Bora para o nosso ranking, ver se o Gabriel continua na primeira posição. Bora lá, Douglas. Coloca na tela aí para a gente. Gabriel continua em primeiro, hein? Daqui a pouco a galera do chat vai pedir que eu comece a torcer para o Gabriel. Michelle Coelho agora aparece em segundo. Dia em terceiro. Outro Gabriel na quarta posição. E agora o Pedro Arraes na quinta. E tem cinco jogadores que fizeram uma sequência de quatro respostas. Olha só o foguinho ali, ó. Fire, fire, fire para eles. Bora lá. Priscila com uma excelente dica. Tome água. Tá bom? Ó, a Cassiana falou que acertou todas. Parabéns, Cassiana. E foi o que eu falei. Por que ela não está no ranking? Porque alguém respondeu todas ou respondeu em mais tempo, entendeu? E aí está na frente dela. Mas ela vai aparecer, tenho fé. Bora lá. Quem é esse Gabriel? Gabrielzão Madeira. Tamo junto. Isaías. Wagner quer que eu torça para o Gabriel. Calma, daqui a pouco eu torço para ele. Tá bom? Gabriel, comenta aí. É Gabriel o quê? Gabriel Almeida. Fala no chat aí com a gente, tá bom? O pessoal está te amando de Gabriel Gates. Gabriel Jobs daqui a pouco. Só para a gente interagir aqui para o pessoal do chat e brincar contigo também. Galera, posso passar para a próxima questão? Deixa aí nos comentários se eu posso passar. Aquele famoso Bora Bill, Bora João, para eu saber e dar a sequência aqui no nosso simulado. Chegar na nossa sexta questão, tá? Estamos chegando na reta final. Galera, lembrando algumas coisas importantes, tá? Enquanto a gente está aqui conversando e o pessoal vai falando se eu posso passar. Olha, o Gabriel está ali no chat. Ele mandou uma risada. Está rindo, mas uma risadinha assim, torcendo muito para eu não torcer para ele. Calma, Gabriel, vai dar certo, tá? Galera, hoje tem aula de Direito Previdenciário às 19 horas, tá bom? De graça, 0800. Sua obrigação é só assistir a aula às 7 horas. Se programar para assistir a aula às 7 horas. E amanhã teremos aula de raciocínio lógico com o professor Arthur Lima, tá bom? Às 10 horas da manhã, de graça também, 100% gratuita. E aula do professor Arthur Lima diretamente dos Estados Unidos, tá? A parada aqui é outro nível, alto nível. Deixa eu ver... Vai ter semana que vem, tá, Francisco? Direito Previdenciário. Não sei o dia é o certo, mas vai ter. Galera, vou passar para a próxima questão, tá bom? O Silvão perguntou se a aula de hoje é com a Tamires. Eu acho que é com o professor Gabriel Pacheco, tá bom? Aquele cara bonitão que fica mexendo aqui, ó. Falando para vocês, porra, responder essa aqui é com maconha, é... Ah, não, Biazoto, Biazoto. Troquei o professor aqui, desculpa. Beleza? É... Professor Biazoto, perdão, Biazoto. Galera, bora para a próxima questão. Seja essa questão do nosso simulado. Ih, valeu dobro, hein? Oitenta e oito segundos. E aí Galera, bora para a próxima questão. É isso aí, né? Você já ouvia. Vê, vai, vão. Mano, tchau. – Você já ouviu yesis e senhores, lá? – Ei! – Ei, cara... – Não, tchau! É isso aí, gente... – Ei, cara! – Ei, cara! Eu mm tenants! – Ei, cara!!! – A isso aí vai aparecer? – Eu não tiver noção! – Ei, cara! – Ei, cara! – Ei, cara! – Ei, cara! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A fórmula soma B2 Mebeia dividida por continuum B2 Mebeia permite o cálculo da média aritmética dos preços cotados em substituição à fórmula estatística padrão do Excel para este cálculo. Existe uma função no Excel chamada média. Se você estudou Excel, você sabe que existe essa função. As funções, só que o interessante da função média, o que é função média na prática? É você somar um conjunto de números e você dividir pela quantidade de números somados. E o interessante é que o Excel possui outras duas funções que fazem esses dois elementos. A função soma, ela soma um conjunto de números. A função continuum conta a quantidade de números existentes. E quando você pega a soma dividido por continuum no mesmo intervalo, você tem a coincidência do quê? Do cálculo da média, né? Total de números, soma de um conjunto de valores dividida pela quantidade desses números. Então, de fato, quando você estuda funções, chega um momento que você percebe, sim, soma dividido por continuum é igual à média, né? Porque, afinal de contas, isso aqui não deixa de ser um cálculo de média aritmética. Questão, portanto, correta. Valeu, professor Vitor. Olha só, pessoal falando que chutou. Tem gente falando que não vale chutar, que não é mérito. Tá polêmico, hein? Galera, vamos ver o ranking, então, depois da nossa sexta questão. Gabriel, na moral. O cara sabe tudo de informática. Gabriel Almeida em primeiro, Giai em segundo, Pedro Arraes em terceiro, Venancio em quarto e a Cassi, ou o Cassi, não sei. Se quiser, comenta no chat aí, por favor, Cassi, pra gente interagir com você na quinta posição. E aí, galera, vocês estão gostando? Vocês estão achando fácil, estão achando difícil? Vocês gostam do simulado interativo? Deixa aí nos comentários, por favor, beleza? Ó, o Washington perguntou se vai ter mais. Vai sim, Washington, semana que vem, de segunda a sexta, tá bom? Todos os dias. A princípio, todas as três horas da tarde, tá bom? Então, já fica ligado. Já vou pedindo pra vocês, ó. Se você não é inscrito, primeira vez hoje aqui no canal da Direção, segue a gente aqui no YouTube. Inscreva-se, né, aqui no YouTube, pra você não perder nenhum detalhe. Segue a gente nas redes sociais também, lá no Instagram, arroba direção concurso, tá bom? Então, pessoal, posso passar pra próxima? Comenta aí. A Mayara disse que hoje ela tá acertando mais. Deixa eu ver. Ontem o pessoal achou bem difícil de direito administrativo. Uma galera falou que tava difícil, que tava errando bastante, que tinha que estudar. A Gianina, que tá no pod, falou que simulado interativo é a religião dela. Amo, Gianina. A minha também. Amo. Paro tudo que eu faço aqui só pra fazer os simulados com vocês. Deixa eu ver. E a Jennifer falou, Gabriel, abre uma turma com a gente. Aí, Gabriel, se quiser fazer uma graninha extra, chama a galera pra estudar informática. A Clara adora também, também adoro. Clara, vai Everton Ribeiro, o pessoal tá me cobrando aqui. Então, galera, vamos pra... Deixa eu ver. Sétima questão do nosso simulado, tá bom? Tá chegando na reta final. Tá chegando no fim. Bora lá, boa sorte. Vocês têm... Vamos ver. 58 segundos. E aí, vamos ver. E aí, galera? Vamos ver aqui, ó. Putz, essa aqui é muito parelha. 100 pessoas acertaram, a minoria no caso, né? E 111 pessoas erraram, infelizmente. Colocaram como certa. Então, galera, vamos... Teve gente que botou a resposta no chat. Não vamos fazer aquilo ainda, porque não estava na hora de responder a questão, tá bom? Mas, galera, lembrando, se na hora da questão alguém botar a resposta no chat, vocês estão de parabéns hoje, tá? Estão se comportando direitinho. Hashtag João Tosse para fulano, tá bom? Professor Vitor Dalton, mostra pra gente aí a explicação. Questão interessante. Software de spyware tem como principal objetivo adquirir informações confidenciais de empresas e são usados como forma de espionagem empresarial. Aí você pode pensar no primeiro momento, ah, espionagem empresarial é algo que existe. Certamente vão usar software espião pra isso. Essa sentença está correta. Tome cuidado. Tome cuidado. Software de spyware tem como principal objetivo adquirir informações confidenciais de empresas. Será mesmo? Gente, software, via de regra, software espião, software malicioso, ele não escolhe muito a máquina que ele vai ser instalado. Ele é feito pra que, uma vez instalado, ele passe, então, a realizar aquele roubo de dados. Então, dizer pra você que quando alguém faz um software espião, ele está pensando, de forma principal, pegar informação confidencial de empresa, isso não é verdade. Ah, professor, mas existe software espião que espiona informação de empresa? com certeza deve existir. Agora, você dizer que todos, né? Porque aqui não tem um todos escrito, mas está em Cristo, né? Quando você diz que o software de spyware, de maneira geral, tem como principal objetivo espionar a empresa, isso está errado. Software espião tem como objetivo espionar o computador que ele infectar. E são usados como uma forma de espionagem empresarial. Sim, pode software, pode spyware ser usado como uma forma de espionagem empresarial? Pode. Mas, no momento que você já disse que o principal objetivo dele é espionar a software de empresa, você comprometeu a sentença. E a sentença está errada. Qual é a principal finalidade de software de spyware, professor, então? A principal finalidade é espionar a máquina que ele infecta. Se vai ser máquina de pessoa física, máquina de empresa, é uma coisa que o software não vai ter esse controle. Então, a resposta está errada. Valeu, professor Vitor. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Évito Ribeiro está tirando onda. Parabéns, está gostando demais. O Rogério falou que é de pelotas. É, Rogério. A Carolina que estudou com a gente aqui, primeiro lugar na PF, na PRF, na PCDF, também é ela de pelotas. O pessoal daqui foi gravar um documentário aí na sua terra. Deixa eu ver. Gabriel falou que se ficar em primeiro, vai abrir uma turma. Mas, Gabriel, só depois do concurso, tá bom? Deixa o pessoal aqui, por enquanto, só com o Vitor D'Alto. Aí depois do concurso tu faz a turma. Tô brincando, Gabriel. Um abração pra você. Parabéns pelo seu desempenho até aqui. Deixa eu ver. Paulo Henrique, quando é o próximo simulado? Paulo, segunda-feira, 3 horas da tarde, tá bom? Simulado interativo pro INSS. João, qual é o tema? Não sei de cabeça. Se eu fosse chutar aqui, eu chutaria direito previdenciário. Mas é um chute muito aleatório, tá bom? Vamos pro ranking, né? Vamos ver se o Gabriel continua em primeiro. Pelo que ele tá comentando no chat ali, sim. Primeiro, hein? E já disparou. Acho que até que se eu torcer pra ele agora, ele não sai da primeira posição. Pedro Arraes, segundo. Venâncio, na quarta. Na terceira posição, perdão. Rodrigo Silveira, na quarta. E a Cassi, ela comentou que ela é a Cassiana, né? Um abraço, Cassiana. Na quinta posição. O nome dela é muito grande. Aí não caberia ali no nosso apelido ali do Carrute, né? Então, galera, Gabriel continua ali em primeiro. Parabéns, Gabriel. Desempenho tá muito bom. Você já é aluno nosso, Gabriel? Comenta aí se você já faz parte de algum... Já tem os nossos materiais, né? Faz o seu comentário aí. É o chute do Everton Ribeiro. Se fosse do Pedro, seria gol. É verdade, Rod. Chute do Everton Ribeiro. Amo o Everton Ribeiro, mas... Cada vez mais fraco. É... O Gabriel disse pra eu não torcer pra ele. Deixa eu ver. A Mariana Leal falou que começou acertando, mas agora tá errando. É... E o Silvã... Ué, o Silvã sabe como é que... O material do Gabriel, Turma dos Férias? Vocês são amigos? Que momento. E a Tamires diz que vai chegar no Top 3. Dá tempo ainda, Tamires? Vamos lá. Cassiana me mandou um abraço. Um abração, Tamires. É... Cassiana, muito legal ter você aqui. Galera, posso passar pra... Pra próxima questão? A Elisângela perguntou... Everton Ribeiro. Que isso, gente? Meu nome é João, pô. É... 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 Se... Se pode passar pra... É... Se vai ter material. É... Elisângela, esse material aqui do Kahooty não tem como disponibilizar, tá? É só a pergunta. Então, o que eu te recomendo? Depois que acabar, essas lives de simulado interativo, elas ficam salvas aqui no nosso canal. Então, você volta, assiste a live e... Tira suas dúvidas, recapitula ali o que você mais achou interessante, beleza? Temos os simulados interativos da semana inteira aqui no nosso canal. Só pesquisar. Tivemos de direito previdenciário, raciocínio lógico, português, direito administrativo e hoje de informática. Tá bom? Deixa eu ver o Fábio que eu trouxe pro Gabriel. Gabriel... Estamos em qual questão? Na sétima. Vou torcer agora, tá bom, galera? Próxima questão. Gabriel, tamo junto. Tu vai continuar em primeiro. Vamos ver se isso é de verdade mesmo. Beleza? Galera, vamos para a oitava questão. Tá bom? Oitava questão do nosso simulado valendo um pacote completo. Pro primeiro lugar, valendo. Valendo dois, hein? Ai, Jesus. 88 segundos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sim, ele tem a capacidade de exportar para o formato PDF E de fato, o Word também já é compatível com o formato do concorrente, o ODT O ODT é o formato padrão do LibreOffice Writer E o Word pode sim, tanto salvar um documento que ele produziu no formato ODT Bem como ele é capaz de pegar um documento ODT produzido anteriormente no LibreOffice Writer E abrir dentro do ambiente do Word É claro que pode ter um ou outro problema de compatibilidade Normalmente esse documento não fica 100% certinho Mas sim, perguntado se compatível, você tem que dizer que sim É compatível com o formato ODT, o que torna então a questão correta Valeu professor, o Gabriel acertou, tá? Pelo que ele falou ali, ele acertou Olha só que legal, ó O Vitor falou, é bom demais ver quando você acerta sem chutar Isso aí, Vitor E galera, concurso é igual academia, pô Você tem que ir aos pouquinhos, ó Você começa devagar, vai aumentando o nível, o ritmo E aí depois você vai acertando cada vez mais questões Bora lá A Camila falou que tá com 5 acertos seguidos Parabéns, o Fábio acertou de novo O Leandro tá com 4 vitórias seguidas É isso aí, galera Continuar perseverando, mantendo a calma E o estudo, beleza? O foco não pode parar Galera, vamos pro ranking, então Ver quem tá atrás do Gabriel já, que ele acertou mais uma Também, né, com a minha torcida ele não ia deixar de acertar Gabriel em primeiro Pedro Arraes em segundo Olha a Cássia aí, ó A Cássia em terceiro Diego Araújo Na quarta posição E olha só, a Gia na quinta Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando É... O Gabriel conheceu direção hoje E tá em primeiro, que maneiro Ó, comecei a seguir o direção, concurso Hoje, em busca de mais materiais Muito legal, o Gabriel Olha só, vai ganhar Aparentemente Vai conseguir um material novo aí pro direção É... Mas Gabriel, caso você não fique entre os três primeiros Hoje, é... Todos os dias temos aulas gratuitas pro INSS Às 19 horas E aos sábados Nossas aulas acontecem às 10 da manhã Tá bom? Elas não ficam salvas no nosso site No nosso canal Elas são apenas ao vivo Então, a gente pede o compromisso de vocês Assistindo às aulas todos os dias Às 19 horas Perdão Tá bom? Galera, vamos passar pra próxima questão? Comenta aí se eu posso passar Tananana Ah, olha só A Tatiana tá aqui Eu esqueci de responder ela Tatiana Felipe É... Tatiana Você comentou Eu tinha visto Tava na hora da questão É... Como é que eu faço pra responder? A gente usa uma plataforma, Tatiana Que é o Kahoot Tá bom? Eu sei que você chegou na metade aqui É no www.kahoot.it Ó, esse aqui que tá aqui embaixo O que você tem que fazer? Ou usa o aplicativo Ou coloca o Kahoot No site E coloca essa senha Ao colocar essa senha Você vai ser redirecionado Pra uma página Tá bom? E nessa página É onde acontecem as questões Onde você responde as questões Então, ó Amanhã Não teremos simulados Próximo simulado Na segunda Então, segunda Às três da tarde Te espera aqui Pra participar Tá Tatiana Felipe Vou te esperar Tá bom? Galera Pessoal falando Que eu posso Passar pra próxima É... Então, galera Bora, né? Bora pra próxima Nona questão Do nosso simulado A penúltima, tá? Tá chegando a reta final Vale o dobro, hein? Jesus amado Agora tudo deve valer o dobro 88 segundos pra responder Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto E aí, galera? Tô só olhando o chat aqui, ó. Como é que vocês foram? A maioria acertou. 159 pessoas acertaram. 39 pessoas, infelizmente, erraram. Lembrando, galera, se você tá entre essas 39 pessoas que erraram, não fica triste, tá? Lembra que hoje aqui, ó, e todos os exercícios que você faz, todos os simulados, eles são pra você aprender, tá bom? Então, simulados, exercícios, são pra tirar suas dúvidas. Não desiste que no dia da prova você vai acertar. Então, professor Vitor Dauta, explica pra gente por que tá certa essa questão. Firewall é um recurso utilizado para restringir alguns tipos de permissões previamente configuradas a fim de aumentar a segurança de uma rede de um computador contra acessos não autorizados. Então, quando você fala de um computador, e hoje num ambiente onde a conexão com a internet é uma realidade, onde acontece quase 100% do tempo, você tem dois grandes guardiões, né? Para programas, arquivos maliciosos, arquivos que infectam o computador, você tem o anti-malware, né? O antivírus, o anti-spyware e por aí vai. E para a proteção da comunicação em rede, para evitar um acesso não autorizado, para evitar o envio ou o recebimento de conteúdo por portas não autorizadas, qual é esse guardião? Esse guardião é o firewall, né? Costumo dizer que o firewall é o segurança de bar, né? O segurança da porta de bar, né? Se o pau tá quebrando lá dentro, ele não tá nem aí. Ele tá aí na porta do bar, controlando a fila, não deixando as pessoas entrarem sem autorização e não deixando as pessoas saírem sem entregar a comanda paga, né? Então, o firewall é o grande guardião das redes. É aquele que aumenta a segurança da rede e, ao proteger do computador pra fora, ele também vai impedir acesso não autorizado, o que torna a nossa questão correta. Valeu, professor Vitor. Galera, o que vocês estão achando? Foi muito fácil? A galera falou que é fácil, que é praticamente o conceito de firewall. O Gabriel tá concordando com o Fábio, que colocou essa frase do conceito. Então, pessoal, vamos agora pro ranking, né? Vamos ver aqui no ranking como é que tá. Será que o Gabriel continua em primeiro? Acho que sim, né? Gabriel em primeiro. Gabriel em primeiro. Pedro Arraes. Cadê o Pedro Arraes no chat pra gente conversar também? Diego Araújo agora em terceiro, hein? Giá na quarta posição e a Tainara Letícia na quinta. Temos uma menção aqui, ó, a Ana Dantas, que atingiu nove respostas. Ou seja, galera, a Ana Dantas acertou todas as questões. E ela não tá no ranking. Por quê, gente? Porque alguém respondeu mais rápido que ela e ganhou mais pontos, entendeu? Mas, Ana, parabéns, tá? Nove questões, nove acertos. Você tá no caminho certo. Tenho certeza que no dia da prova você vai corresponder também. Vai dar tudo certo. Tá bom? Então, galera, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Vocês estão bem demais, né? Pô, 392 likes. Tô muito feliz aqui com vocês. Vocês não colocaram a resposta no chat, pô. Vocês são demais, tá bom? Então, ó. O que eu vou pedir pra vocês? Daqui a pouco eu peço, tá? O meu pedido pra vocês. Lembrando, galera, hoje tem... É... O que o pessoal falou ali? O que a Cassie falou? Não lembro, pessoal. Não vi. Hoje tem aula de Direito Previdenciário às 19 horas, de graça, tá? Na faixa. E amanhã, às 10 horas, também de graça, 10 horas da manhã, raciocínio lógico com o professor Arthur Lima, diretamente dos States. Tá bom? Galera, posso passar pra última questão? Comenta aí, por favor, se eu posso passar pra última questão. Pedro Arraiz Caeto. O cara falou que o Rodrigo falou. É isso aí, Pedro. Gostei disso. Meu Deus, eu amo o Arraiz Caeto. Que jogador maravilhoso. Manda brava pra todo mundo errar. Que isso, Wagner? Bora lá. Galera, todo mundo dando parabéns aqui ao Adriano pra Nadantas. Diego, que tá no top 3 ali, tá emocionado, tá ansioso. Tiel vai se caindo. Pessoal, última questão, tá bom? Bora lá. Última questão do nosso simulado de hoje. Boa sorte. Vale o dobro? Vale o dobro. Vamos ver quanto tempo vocês têm. 88 segundos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, olhei pra câmera errado. Galera, como é que vocês foram na última questão, hein? Vamos ver. A maioria acertou. 133 pessoas acertaram. 58 pessoas, infelizmente, erraram. O pessoal tá falando de zika aqui e não sei porquê. Vamos agora aqui, ó. Vou ler no chat aqui no finalzinho. O pessoal falando que vale o dobro. Carrute soltou o quê, gente? Se errar ou não, esquece o G3. Vamos ver. Bora pra explicação, né? Documento editado pelo processador de textos Word. Duplo clique e triplo. Clique e triplo. Ai, meu Deus. Tô ficando zonzo hoje, hein? Opa, deve ser o fim, né? Tá chegando perto do fim de noite e vai ficando mais cansado. Será? Pois é. Uma das coisas, né? Muitos são os recursos que podem ser cobrados em Word na prova. Um recurso que vira e mexe alembrado é essa questão do clique duplo, do clique triplo. O Word, quando você tá ali manuseando um documento, você pode, em alguns momentos, posicionar o cursor sobre uma palavra, no meio de uma palavra. Um simples clique no meio de uma palavra coloca o cursor exatamente naquela posição. Você pode dar um clique duplo e, ao dar o clique duplo, a palavra é automaticamente se relacionada. Ou você pode dar o clique triplo. E no clique triplo, você seleciona o quê? O parágrafo inteiro. É uma regrinha simples, né? Normalmente, quando você tem o Word e o Writer ao mesmo tempo no edital, é que tentam confundir um com o outro pra você, mas no seu caso só tem o Word, então você vai na boa. Clique simples, cursor, naquela posição exata. Clique duplo, seleção de palavra. Clique triplo, seleção de parágrafo. Questão, portanto, correta. Valeu, professor. E aí, galera? Será que o Gabriel acertou? Será que o Gabriel errou? Antes, pessoal, o que eu vou pedir pra vocês? Assim que acabar essa live, vocês vão lá no Direção Concurso, no Instagram. Deixa eu lá. Segue aqui também a gente no YouTube, né? Mas arroba Direção Concurso no Instagram. A nossa última postagem, ela é pro INSS. Aí você só comenta, segue a gente, óbvio, caso você não siga, e comenta. Hashtag Vindo Simulado, tá bom? Que eu vou curtir o comentário de cada um, vou falar com vocês lá. Tá bom? Então, por favor, nosso Instagram, vai lá depois dessa live aqui, vai no nosso Instagram, arroba Direção Concurso, e comenta na nossa última postagem, que ela é um carrossel pro INSS. A hashtag Vindo Simulado. Tá bom? Galera, vamos pro ranking. Vamos ver se o Gabriel tá na primeira posição, se o Diego ainda tá no top 3. Acho que não, pelo que ele tá falando ali. Vamos ver. Primeiro lugar vai ganhar um pacote completo. Terceiro lugar ficou com Gia. Gia ganhou uma matéria avulsa, hein? Vamos ver. Pedro Arraes, segundo. Em primeiro... Gabriel Almeida. Parabéns, galera. Deixa eu ver. Olha só. Gia, primeira vez que fica no pódio. Parabéns, Gia. Então, olha só. Gia ganhou uma matéria avulsa. Sua preferência, Gia. Pedro Arraes ganhou um Turma dos Feras para o INSS. E o Gabriel Almeida ganhou um pacote completo. Olha como é a vida, galera. O Gabriel Almeida não conheceu direção. Vem em busca de material gratuito e vai sair com um pacote completo. Pô, fiquei muito feliz, Gabriel. Parabéns mesmo. Valeu demais por ter participado. Galera, o que eu vou pedir para vocês aqui, ó. Muito obrigado, tá? Por terem participado a semana inteira com a gente, do Simulados Interativos. Semana que vem tem mais, tá? De segunda a sexta, às três horas da tarde. Todos os dias teremos Simulados Interativos. Hoje, aula de Direito Previdenciário às 19 horas. A matéria mais importante do edital. Quero ver a aula lotada, tá bom? E amanhã, às 10 horas, aula de Raciocínio Lógico com o professor Arthur Lima, tá bom? Brigadão também, ó, por quem aceitou as brincadeiras, tá? Aqui é um clima mais leve mesmo. É uma aula mais descontraída. Não é aquele climão de aula sério e tudo mais. Quem não gostou também, não tem problema. A galera comentou aí no chat que não gostou. Faz parte também. A gente tem que aceitar. Cada um tem o seu jeito. E é isso, tá bom? Galera, bons estudos. Até semana que vem. Espero vocês aqui nos Simulados da semana que vem. Tamo junto. Forte abraço.